Fala aí galera, aqui quem tá falando é o editor, vou explicar basicamente o que vai acontecer nesse vídeo O Homer recentemente recebeu o pagamento da Twitch e com muita felicidade ele falou o que eu vou fazer E a primeira coisa que veio na cabeça dele é eu acho que eu vou numa praia Então ele juntou a sua família e foi para a praia, confia aí galera Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal Bom galera, hoje eu não estou na minha cidade atual, tá bom? Porque eu decidi gravar um vídeo pra vocês meio que diferente, né? Um vídeo onde que eu vou falar sobre o que eu fiz no meu primeiro pagamento da Twitch, tá bom? Muita gente acha interessante o vídeo, então eu decidi gravar pra vocês aí sobre isso, tá bom? Bom galera, eu decidi particularmente ter feito uma viagem que eu já estava me programando há um tempo, né? Inclusive eu já estou aqui e vou mostrar algumas coisas pra vocês, inclusive o apartamento, tá bom rapaziada? O apartamento que a gente tá aqui hoje, tenta mostrar algumas coisas dele aqui agora Vamos lá rapaziada, aqui começando pro quarto da suíte, aqui tem uma televisão interessante, né? Normal, ar-condicionado já até fala com defeito, então basicamente não adiantou em quase nada Aqui o apartamento da rua, quartozinho aqui, tamo aqui Também bagunçado porque a gente já tá usando, né? Já tá aqui um tempo Chuveirinho até é bom galera, com, né? Basicamente, chuveiro bom, chuveiro bom Aqui a gente tem outro chuveiro, um lugarzinho aqui pra gente ficar Aqui o quarto que a gente tá ficando, mas depois a gente vai ficar pra cá Mas resumidamente, vou mostrar pra vocês aqui a sala Olha a sala rapaziada, não é por nada não, um apartamento muito bom Aqui tem um quadro, esse quadro aqui basicamente ele é extremamente caro Eu tava pesquisando, ele é quase R$ 700 Vou mostrar pra vocês a varandinha que a gente tem pra esse lado aqui, tá? Varandinha muito boa, com vista pro mar A gente tá na praia, né? Basicamente rapaziada Então a gente precisa de um apartamento com vista para o mar Mas muito interessante, tá galera? Muito interessante mesmo Vou mostrar pra vocês também a decoração dele aqui Mas esses vinhos aqui, ó Principalmente aquele ali, aquele ali é extremamente caro rapaziada Muito caro mesmo esse aqui, ó Esse aqui costuma ser numa faixa de R$ 1.000 Cada garrafinha dessa aqui, mas ninguém vai tomar Que ninguém é bobo, né? Pra não pagar muito caro Aqui tá a nossa cozinha, que a gente tá provisória Comenta aí rapaziada, o que vocês estão achando, tá bom? Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no Keydrop é possível É só você depositar utilizando o cupom promocional DNXCSGO Você pode depositar via Pix, Paypal Decidi selecionar algumas skins aqui Fiz o upgrade pra uma faca pra vocês E eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte Depositar com o cupom DNXCSGO Preencher o formulário E além da faca, eu vou fazer sorteios de brindes Pra os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca Então vem pro Keydrop, que é o melhor site de skins de CSGO É de grande importância vocês comentarem o que vocês acham Sobre esse tipo de conteúdo Pra gente tá trazendo mais também, tá bom? Mas é um apartamento muito agradável, certo? Como vocês podem ver, bem tranquilo mesmo Principalmente o fato de que na parte da manhã você consegue ver o mar E aqui tá a nossa geladeira rapaziada Nossa geladeira que a gente até conseguiu comprar algumas coisas Não chegou ontem, então não tem muita coisa, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aí, ó O que aconteceu, o que a gente comprou Compramos algumas cervejinhas pra gente tomar na praia Algumas coisas, arroz, feijão, essas coisas assim básicas Ainda a gente vai fazer outras compras lá e lá Mas é mais algo simples por enquanto Mas tá aí o apartamentozinho, o tourzinho pra vocês E agora a gente vai ali na rua Talvez eu gravo mais algumas coisas pra vocês aí Por aí vai, tá bom? E se você quiser saber quanto foi o meu pagamento Eu já fiz um vídeo sobre isso, certo? E se você comenta aí se foi uma atitude certa Uma viagem que eu queria fazer Bom rapaziada, não tem muito o que fazer aqui hoje não A gente não vai comprar nada Não vai fazer muita coisa não Mas resumidamente Só pra falar pra vocês que a gente tá aqui na praia, né? Agora a pariu, assim, a gente comeu A gente não tem nada pra comer agora, no momento A gente falando de várias coisas, a gente não tem nada Tem cara perdido Mas não rapaziada, simplesmente é porque a gente tá cheio mesmo, entendeu? Talvez a gente vai caçar um milkshake, alguma coisa ali Mas por enquanto tá tudo tranquilo As meninas foram ali na farmácia ali pra comprar alguns remédios Mas aqui é gostosinho, galera Aqui chega a parte da noite O pessoal faz uma caminhada Querendo não, agora é quantas horas aí, né? Lá, ó, 8h54 O pessoal tá fazendo O pessoal tá dando um rolezinho na orla, né? Tá só de marola, né? Aí pra você ver que beleza O pessoal tá dando um rolezinho na praia Praia é extremamente grande também, né? Muita coisa pra fazer aqui O que eu quero gravar pra vocês Aí rapaziada Acabou aqui, vou comprar um milkshake aqui Milkshake até barato R$13,00, mano Porque são de R$2,00 de diferença, entendeu? Então, deixa eu mostrar pro seu aqui Bota o seu aqui pra lá R$9,00 R$9,00, rapaziada R$9,00 pra R$13,00 Tipo assim, eu na minha concepção Tranquilamente, acho que compensa mais isso que R$9,00 R$10,00, R$11,00, R$12,00, R$13,00, R$4,00 Acertou, misera R$4,00 de diferença Você tem um milkshake muito bom Isso aqui é um milkshake de coco Isso de coco e eu sei o que é copô açú Vamos ver Se é bom, se não é Quem sabe Rapaziada, a mente Nós comprou um brinquedinho De fazer massagem Massagem, assim Como eu posso dizer? Aqueles que faz Se coloca na cabeça da pessoa Isso aqui, ó Coloca na cabeça da minha irmã Que? Eu tô no poço Que risco Mas eu tô disfarçada Meu telefone na cara dela Tô disfarçada Cai Você vai gravar ninguém? Não Por que você amolece as pernas? Não sei Cristiano de bicicleta Minha nossa Não é doido? Olha o pau quebrado Eita porra Eita porra Eita porra Eita Eu tô passando Lá ele Eu também de você E eu tenho Ré a bolsa da minha cara Ré a bolsa É gostoso, amor Ré a bolsa Ré a bolsa Eita porra Obrigado.